O que é o Uca-Uca? A Uca-Uca é uma luta autenticamente brasileira. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. Ela representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. O evento acontece de dois em dois anos em um local diferente do país. Em algumas tribos, ocorre após a cerimônia fúnebre chamada Kuarupe, em homenagem aos indígenas mortos. No ritual, um homem-chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então, os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois derrubá-lo de costa no chão, ou pegar atrás do joelho do adversário, obrigando-o a desistir da luta. Aplausos 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 Aplausos